Obrigado pelo seu interesse, você está acessando o anúncio da foto célula para flash Sony. Esse dispositivo serve para que o flash seja acionado através da luz do disparo de outro flash, esse poderá ser de estúdio, pop-up da câmera ou qualquer outro flash genérico. Uso de flashes fora da sapata da câmera é indicado quando de pretende evitar sombras, olhos vermelhos ou imagens chapadas. O acionamento não será em modo TTL, mas no modo manual. A foto célula não necessita de baterias, ela poderá ser fixada no parasufo padrão de tripés de monopés. A base do flash permite que a mesma seja usada em holders para sombrinhas ou manoplas. Um excelente acessório para acionar o flash remotamente, preenchendo sombras ou criando efeitos. O valor já contempla o pagamento das despesas de envio e seguro. Não trabalhamos com o mercado pago. Leia atentamente os enunciados, se houver dúvidas técnicas ou a respeito do trâmite da aquisição, não hesite em perguntar, Estamos à sua disposição para lhe atender no menor tempo e da melhor maneira possível. A equipe de vendas da Causais 123 agradece a sua visita. Não deixe de ver nossos demais produtos acessando os links no final da página. Desejamos a todos boas festas.